Olá, meu nome é Kaique Cortes e eu estive em conjunto com o Elton Niro, meu orientador de iniciação de ciência científica, realizando um trabalho sobre a família Monimiacea na Amazônia Brasileira. Monimiacea é uma família composta por 28 gêneros e cerca de 260 espécies, apresentando-se como árvores ou arbustos, geóicos ou monóicos. É uma família que encontra-se em ramos basais das endiospermas dentre as magnolídeas, em um clado composto por Monimiacea, Hernandiacea e Lauracea. A sua distribuição ocorre marcantemente no Neotrópico, distribuindo-se desde o leste asiático até regiões da América Central e do Sul, sendo a sua riqueza consideravelmente encontrada na região sudeste do Brasil. Alguma das espécies de Monimiacea são características por possuir um importante papel um potencial farmacológico, tal como o Piumus bouldos, popularmente conhecida como bouldo. Essa espécie apresenta, dentre seus principais compostos, um alcaloide chamado bouldina, com eficiente ação anti-oxidante de sistemas biológicos e com uma baixa toxicidade. Outros alcaloides e flavonoides são metabólicos secundários descritos como comuns à família Monimiacea, sejam suas folhas ou raízes. O objetivo do presente trabalho consistiu em analisar a riqueza de espécies, a distribuição geográfica, a morfologia, bem como apresentar o risco de extinção das espécies de Monimiacea da Amazônia brasileira. Para isso, foram realizadas consultas a herbários e bancos de dados virtuais, como o Reflora e o Espécie Link, de modo que, para cada estado em que ocorre a floresta da Amazônia, foi pesquisado sobre a família Monimiacea. Também foram realizadas consultas a IUCN e CNC Flora, bem como consultados outros demais artigos, para entender sobre possibilidades de extinção das espécies de Monimiacea da Amazônia. Como resultado, encontrado o registro de cinco espécies de Monimiacea ocorrentes na Amazônia, todas elas pertencentes ao gênero Moninédia, havendo o gênero Macropeplus sido anteriormente citado no catálogo da Flora do Acre, contudo, tratava-se, na verdade, de uma identificação incorreta. Algumas características de Moninédia podem ser aqui percebidas devido ao caráter composto do fruto, apresentando-se na forma de dropeulas. As flores costumam apresentar uma disposição oposta, e algumas vezes suboposta. As flores femininas e masculinas podem ser diferenciadas devido ao caráter das flores masculinas, no qual, a partir de um mesmo pedúnculo, ramificam-se três flores. A distribuição foi analisada, de modo que, para cada ocorrência, foi marcada um X e novas ocorrências marcadas em azul, havendo Moninédia Grazielli com uma nova ocorrência em Roraima, Quilipe em Mato Grosso, Moninédia Lansiolata com uma nova ocorrência no Pará, Ovata em Rondônia, Mato Grosso e Tocantins, e Moninédia Pitariensis com uma nova ocorrência no Acre. O risco de extinção foi analisado, e Moninédia Quilipe e Lansiolata e Ovata foram apresentadas como estáveis e avaliadas como menos preocupantes, segundo dados da IUCN. Moninédia Pitariensis e Grazielli não foram ainda avaliadas, seja a nível nacional ou global, quanto ao seu risco de extinção. Contudo, Moninédia Grazielli encontra-se presente na reserva florestal de Duque, o que atenua possibilidades de extinção da espécie. Como conclusão, concluiu-se que Moninédia Pitariensis e Grazielli ainda carecem de avaliação de risco, ainda carecem de avaliação do risco de extinção, e o que precisa ser ainda avaliado, e as novas ocorrências do estado da Amazônia demonstram uma carenza de estudos na região em relação à Moninéácea, de modo que ficam ainda lacunas sobre a real diversidade da família, a sua distribuição geográfica e maneiras de realizar a conservação das espécies que compõem a família Moninéácea. Os agradecimentos ao INCT, Espécies Link e Reflora, bem como aos herbários que disponibilizaram informações e fotografias online, ao Douglas Deili e ao Messina Balbino, pelo auxílio com fotografias e informações sobre Moninéácea do Acre, ao Rafael Gomes, pelas fotografias de material de Moninéácea do Pará, e aos autores das fotos cedidas.